Boa tarde, para você que acompanha a TV Serra dos Vintes, estamos aqui do 17º Batalhão de Polícia Militar e vamos conversar com o comandante Mascaren, coronel, comandante do 17º Batalhão da Polícia de Guarambi, que vai nos falar sobre essa testagem dos policiais feita aqui no 17º Batalhão. Coronel, boa tarde. Conta para a gente, essa iniciativa é a iniciativa que partiu do 17º Batalhão de Polícia ou a orientação da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado da Bahia? Boa tarde, essa iniciativa partiu do comando do 17º Batalhão, nós solicitamos a Secretaria Municipal de Saúde, já que ela estava fazendo a testagem rápida de pessoas sintomáticas, bem como do pessoal da linha de frente da Secretaria de Saúde e aí nós solicitamos também que fosse feita essa testagem aqui para o efetivo que trabalha aqui no 17º Batalhão sediado em Guarambi, assim como fizemos também em outras cidades que compõem a região territorial do 17º Batalhão. Iniciamos por Urandi, fizemos essa testagem lá, que veio a ser o epicentro dessa contaminação aqui na região, todos os policiais foram testados lá e agora estamos aqui e estamos disseminando isso também para os outros oito municípios restantes. Esperamos até o final do mês todos os policiais serem testados. O senhor tem a ideia também de como fazer esse monitoramento? Vai ser só esse teste agora ou esse teste pode repetir mais para frente? Não, o ideal é que esse teste seja repetido constantemente até a questão do crescimento desse registro diminua, tem uma diminuição, né? Para você ter uma ideia, a gente testou agora cerca de 150 policiais aqui da sede, nenhum testou positivo, dois que testaram em Urandi por ser o epicentro e ter tido contato com aquele pessoal da empresa que contaminou o restante da população lá, dois testaram positivos, né? Mas já passaram no período da quarentena, né? De 14 dias, já foram curados e já retornaram ao serviço policial, graças a Deus, sem nenhuma intercorrência maior. Apenas alguns pequenos sintomas. Tem algum policial que está na ativa, que se encontra no grupo de risco ou não? Tem, sim. Nós já afastamos do ativo de 277 policiais. Nós afastamos quatro policiais por apresentarem comorbidade e estarem incluídos em grupo de risco. Então, eles estão afastados das atividades operacionais. Estamos acompanhando, né? Para que eles não sejam submetidos ao risco de ser contaminado. Então, é um efetivo bastante reduzido. No rol de 277, somente quatro serem afastados. Isso realmente é de forma bastante reduzida. Eu gostaria de saber, e da Secretaria Estadual de Segurança Pública? Existe alguma iniciativa de cuidado com esses policiais nesse tempo de pandemia? Tem alguma política orientada nesse sentido? Sim, nós temos, além das campanhas educativas de conscientização do nosso efetivo, a Secretaria de Segurança Pública, através do governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, da Secretaria de Administração, disponibilizou para a gente verba orçamentária para que a gente adquirisse álcool gel, luva, máscaras e também a gente está adquirindo termômetros aqui para a nossa unidade. Então, a gente tem esse apoio do governo do Estado, né? A gente acabou de fazer uma licitação em torno de 15 mil reais para adquirir álcool gel. Estamos em fase de conclusão já para receber esse material e efetuar o pagamento. Então, as ações orçamentárias, nesse momento, deixaram, vamos dizer assim, de lado outras necessidades que não estão urgentes como essa de combate à pandemia. Então, o orçamento hoje disponibilizado para a nossa unidade é praticamente todo ele voltado à aquisição de material de combate ao covid-19. Coronel, a Polícia Militar, no Estado da Bahia e aqui em Guanabino, é diferente, ela é muito conhecida pelas suas iniciativas sociais, pelo seu cuidado com a sociedade. Inclusive, o 10º Batalhão de Polícia aqui de Guanabino já distribuiu em parceria com a empresa Alto Gel. O que gostaria que o senhor falasse dessa ação da Polícia Militar? Exatamente. Uma empresa que preferiu, de forma extremamente nobre, manter o anonimato dela, nos procurou o saber que nós atuamos diretamente nesses bairros mais periféricos, mais humildes, solicitando o apoio da gente para que a gente fizesse essa distribuição. E assim foi feito. Nós recebemos cerca de 150 litros de álcool gel e 300 máscaras para serem distribuídas. A gente elencou o bairro do Monte Pascoal, o Lagido ali, como um foco principal em decorrência da densidade geográfica aqui na cidade ser o maior, que tem a maior densidade geográfica, bem como também a ocorrência já um caso lá e a percepção da polícia de que muitas pessoas estavam andando na rua sem as máscaras. Então a gente elencou, escolheu esse bairro para que a gente fizesse essa ação, foi uma ação muito boa. Além dessas ações, já fizemos outras que não nesse momento de pandemia, na distribuição de kit escolar para os alunos carentes de todas as escolas. Temos outra ação como Proerd, Cinema nos Bairros, mas nesse momento de pandemia, as nossas ações sociais estão voltadas para isso. Esperamos a colaboração também de outras empresas, outros órgãos públicos. E quanto mais essas empresas, esses órgãos públicos façam ações sociais, os danos causados serão muito mais reduzidos do que a gente está vendo aí o crescimento dessa pandemia no nosso município, que graças a Deus ainda é um crescimento pequeno, mas se não fizermos ações preventivas, ações sociais, a tendência de redução do dano passa a ser comprometida. Gostaria que o senhor contasse para a gente como é que está a colaboração da sociedade nesse momento de isolamento social. Graças a Deus a sociedade tem compreendido essa situação e os registros de ocorrências que violem essa orientação de distanciamento social são reduzidas. Mas, infelizmente, aí é uma exceção, mas uma exceção que pode comprometer todo um corpo social, infelizmente tem ainda algumas pessoas que acham que essa pandemia não vai atingir ela, não vai atingir seus familiares e às vezes descuidam, promovendo festas, promovendo concentração, promovendo eventos esportivos e a polícia se desloca a essas ocorrências no intuito de orientar essas pessoas. A gente atende diariamente dezenas e às vezes centenas de pedidos de apoio da sociedade em relação à concentração de pessoas e realização de festas, mesmo que particulares. Recentemente, nós fizemos uma intervenção numa festa onde tinham 67 pessoas aglomeradas, muitas delas menores de idade. Ou seja, a irresponsabilidade dos pais é gigantesca nesse momento onde eles deveriam preservar a vida dos seus filhos e preservar suas próprias vidas, evitando que seus filhos comparecessem a uma festa. Tivemos que fazer uma intervenção mais dura, conduzindo todos esses adolescentes, cerca de 37 adolescentes, à delegacia de polícia para que os pais lá comparecessem e fizessem a retirada dos seus filhos lá mediante o conceito tutelar. Isso é extremamente importante. Depois dessa ação nossa, que foi a ação mais dura, graças a Deus, teve uma reduzida bastante significativa. Teve o fechamento do comércio, realização de festas, os bares, os donos, os proprietários de bares, no início, ainda que tiveram uma certa resistência, mas hoje a gente tem muito pouco problema com proprietários de bares que querem abrir seus estabelecimentos comerciais. Como é que a polícia vai orientar para que as pessoas possam passar bem por esse momento do São João, bem na sua casa? Sim. A gente sabe que o São João é uma festa tradicional nordestina, que na história da democracia, a gente verifica que nunca houve uma situação dessa de se suspender os festejos juninos, principalmente no nordeste. Então a gente está preocupado com essa situação, principalmente nas roças, onde as pessoas se aglomeram para acender a fogueira, festejar, comer seu milho, sua canjica, tomar seu licor, mas a gente não tem um número estipulado. O que é que a gente quer? É que as pessoas tenham essa consciência, que se for reunir em sua casa, reúna, mas de forma bem reduzida, para que evite que tenha uso de máscara, de álcool gel, que tenha o distanciamento mínimo de um metro e meio de um do outro, que evite abraços, evite beijos, evite confraternizações mais calorosas, principalmente confraternizações mais populosas. Então isso passa muito da consciência da população, no sentido de realmente respeitar as orientações da Organização Mundial da Saúde, da Organização da Vigilância Sanitária, da organização, da orientação das pessoas imbuídas na proteção da saúde da população. Se a gente fizer isso, vai acender sua fogueira, vai comer seu milho, tomar sua canjica, tomar seu licor, mas de forma responsável, que evite a propagação. E hoje a gente está festejando São João, amanhã a gente está no velório de um parente nosso. Valeu a pena esse São João, valeu a pena acender essa fogueira e aglomerar 30, 40, 50 pessoas. E 15 dias depois a gente está indo para o velório de um pai, um avô nosso, principalmente se a população mais vulnerável, que é a população mais idosa. Então acho que não vale a pena. É um momento que a gente está passando, é uma situação atípica, sui generis e que vai passar. A gente vai perder esse São João esse ano, mas a gente vai proteger nossos familiares. E no próximo ano a gente está festejando esse São João, como o Nordeste gosta, como o Nordeste vive esse momento, que é o momento de maior representatividade do povo nordestino. Coronel, eu gostaria de agradecer ao senhor pela entrevista, pelas informações foram muito úteis para a sociedade. E para finalizar agora, eu gostaria que o senhor colocasse e falasse dessa parceria que a Polícia Militar sempre faz com a sociedade de uma forma geral e nesse momento que a sociedade precisa muito da polícia para manter a ordem desse isolamento social. Eu gostaria que o senhor falasse para a sociedade, enquanto a Polícia Militar está para ser parceira da sociedade. O lema do nosso Comandante-Geral e da nossa instituição nesses últimos anos é PM e comunidade na corrente do bem. Essa corrente que fortalece a paz social, essa corrente que faz com que a Polícia Militar diga que é parceira da população, diga que pode confiar na nossa Polícia Militar, que é através disso que a gente desenvolve o nosso trabalho de maneira muito mais satisfatória. Se a população realmente confia na sua Polícia e a Polícia respeita os direitos dos cidadãos, se a Polícia respeita a convivência social através de ações sociais, através de uma repressão qualificada onde respeite os direitos humanos daqueles cidadãos, a gente constrói uma sociedade mais justa, mais humana. E a Polícia Militar, o lema é esse, é ter a população junto com a gente numa corrente, buscando o bem da sociedade e essa harmonia entre a Polícia Militar e a comunidade. Isso. Conversamos aqui com o Comandante do 17º Batalhão de Polícia Militar, Coronel Mascarenha, que nos falou sobre atestagens policiais e sobre esse momento de atuação da Polícia Militar na pandemia que está tomando conta aqui da nossa região, do país e do mundo todo.